A Rios utiliza mais ainda, na minha opinião, ela utiliza mais ainda. Dá pra entender? Dá, mas ela também utiliza esses termos. O nome do livro, Ética e Competência. A partir do próprio nome do livro, já vem o pensamento dela no sentido. Nós temos que trabalhar nas escolas a ética e a competência. Porém, ela vai contar um pouco de onde vem a ética, a competência. Ela vai falar das dimensões que são trabalhadas na escola. Vai falar da dimensão política, vai falar de cultura. Enfim, a gente vai trabalhar passo a passo. De todos os autores de hoje, eu considero a Terezinha Rios a mais difícil. Não impossível, mas muito conteúdo, vai, digamos assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar a Terezinha Rios. Depois, a gente vai dar uma paradinha nos nossos dez minutinhos aí de intervalo. Tá bom? Mas vamos trabalhar ela primeiro. Vamos lá. Deixa eu só conferir aqui quantos autores foram dados até agora. Vamos só conferir aí, tá? Hoje, hoje são onze autores, ok? Onze autores. Nós vimos, vamos conferindo aí, ó. Um, Garcia. Dois, Gustasac. Que escreve com Veiga e com Barcelo junto, tá? Eu só coloquei o primeiro nome. Três, Lerner. Então, vamos lá. Só pelo nome do autor, ó. Deixa eu fazer uma dinâmica aqui com vocês. Rapidinho, tá? Ó. Garcia. Quais as palavras-chave da Garcia? Vocês, eu vou falando e vocês vão pensando, tá bom? Então, é... As palavras-chave dela. Interdisciplinaridade e transversalidade. Transversal, temas transversais, interdisciplinar, envolver várias disciplinas, tal. Gustasac, Veigas e Barcelos. O que que eles nos trazem? Eles falam sobre a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Qual o pensamento dele, né? Eles focam na formação inicial dos professores da Praeja, né? Dos cursos de pedagogia que não dão uma formação melhor para quem vai assumir uma sala de EJA. Vamos pensar assim. Lerner. Qual o livro que nós trabalhamos da Lerner? Matemática, né? Qual é o foco da Lerner? Como trabalhar matemática, né? Na verdade, é uma pesquisa que ela fez com seis escolas, né? Então, trabalhar como o quê? Qual a dica dela? Trabalhar situações, problemas envolvendo as quatro operações. Trabalhar os sinônimos, né? Os sinônimos das palavras dessas quatro operações, enfim. Vamos lá. Libânio. Qual o pensamento do Libânio? O Libânio fala das leis, né? Fala das políticas educacionais. E que o professor não tem que se preocupar só com a sala de aula. O professor tem que se preocupar com a escola como um todo, porque ele faz parte daquela equipe. E as leis devem ser cumpridas. O professor tem que entender de lei, saber um pouco, pelo menos, o básico das leis. Ok? Cinco. Cadê a cinco? Cinco. Queiroz. Queiroz junto com o Moita, né? A Queiroz, ela vai falar do... Temos que superar o analfabetismo tecnológico. Então, o foco delas é essa parte, trazer a tecnologia a nosso favor. Nós estamos numa era que nós não podemos fugir da tecnologia. Então, temos que superar o analfabetismo tecnológico aí. Ok? Então, nós vimos cinco autores aí. Tá bom? Aí, nós vamos ver a Rios agora. E daí, a gente vai ter um intervalinho de dez minutinhos depois. Ok? E daí, quando voltar do intervalo, a gente continua com a Rópole, Soares, Vasconcelos, Vinha e Raiz. E daí, a gente faz o simulado. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Belezinha, Rios. Ela já começa assim. No caso dela, eu vou ler algumas coisas e vou explicando, tá? Porque o conteúdo é... Não vou ler tudo. Só as partes que eu grifei para poder explicar. Ok? A educação está envolvida no contexto social ao qual ela está inserida. Então, a educação, queira ou não, faz parte de um contexto social, ou seja, de uma sociedade. A gente depende dessa comunidade. A gente depende dessa comunidade escolar, que está inserida. Enquanto fenômeno histórico e social, então, a educação é um fenômeno histórico e social. A educação é a transmissão de cultura e estabelecimento. A cultura é a relação, é a relação da educação e sociedade. Ou seja, sempre existiu a cultura, né, gente? Quando a gente fala assim, ah, isso é cultural, né? Ou seja, já vem de culturas anteriores que nós trazemos a cultura anterior para o nosso mundo de hoje. A gente não fala, isso é cultura, isso é cultural, isso já vem de antes. E a gente cultiva essa cultura anterior, assim como tem a cultura nova, tá? Então, não podemos deixar de lado nem a anterior, nem o que a gente está aprendendo de cultura agora. Ok? Essa parte. Depois, vamos lá. O senso comum identifica a cultura como erudição, acúmulo de conhecimento e atividade intelectual. Então, assim, o que é o senso comum? A maioria das pessoas, então, assim, cada lugar, cada ambiente, cada pessoa, ela tem um pensamento sobre cultura. Então, o que a Terezinha Rios faz até chegar no ponto onde eu quero, onde ela quer, no caso, ela vai fazer uma pesquisa pela história, né? Pela história. Então, assim, senso comum, muitas pessoas, a maioria das pessoas falam, identificam a cultura como acúmulo de conhecimento, cultura como uma atividade intelectual. Então, aí, outro pensamento, já os cientistas, o que que eles pensam sobre cultura? Então, cientistas, antropólogos, já pensam que a cultura resulta da interferência dos homens no mundo que os cerca e do qual fazem parte. Calma, tá, gente? Ela tá fazendo uma retrospectiva de toda a história, tá? De toda a história. Ela ainda não colocou o foco dela, a ideia dela. E sim, ela pesquisou a história, tá bom? Assim, todos os homens são cultos na medida em que participam de algum modo de criação cultural. Estabelecem certas normas para a sua ação, partilham valores e crença. Tudo isso é resultado do trabalho. Por isso, não se fala em cultura sem falar em trabalho. Intervenção, intencional e consciente dos homens na realidade. Resumindo aqui na pesquisa, o trabalho é a essência do homem. Ok? Vamos lá, continuando. A escola. O que que tem a ver com isso, a escola? A escola é o espaço de transmissão sistemática do saber historicamente acumulado pela sociedade, ou seja, a cultura. Com o objetivo de formar indivíduos capacitando-os a participar como agentes na construção da sociedade. Essa parte que eu coloquei de verde, gente, foi resposta do concurso público, não lembro qual, mas foi resposta do concurso público. Que é, não sei qual a pergunta que eles fizeram, e na resposta era, a escola é o espaço de transmissão sistemática do saber historicamente acumulado pela sociedade. Com o objetivo de formar indivíduos capacitando-os a participar como agentes na construção dessa sociedade. Então, queira ou não, né, nós precisamos das pessoas para formar essa sociedade. Não há sociedade se não tiver pessoas. E o local mais apropriado de formar, né, é a escola. Ok? É a escola. Ainda não chegamos no foco. A ação dos homens em sociedade é uma ação de caráter político. Aí começa já, a gente vai começar, nossa, tá pequenininho aí. A gente vai começar a chegar daqui a pouquinho, agora, no pensamento da autora. Lá, é uma pesquisa que ela fez de toda a história. Aí já entra agora a fala dela, o pensamento dela, tal, tal, tal. A ação dos homens em sociedade é uma ação de caráter político, tá? Quando os homens se juntam e formam uma sociedade, isso significa que tem uma dimensão política nisso. Por quê? Quando eles se juntam e formam essa sociedade, queira ou não, precisa entender que existem os direitos e existem os deveres. Nem tudo, né, essa formação do homem em sociedade, nem tudo pode ser feito em sociedade. Então, tudo que eu for agir, a forma com que eu vou agir, né, eu tenho que pensar assim. É viável pra sociedade? O que pode pra mim, pode pro outro, o que eu não quero pra mim, não quero pro outro? Queira ou não, tem um caráter político. Por que político que ela coloca a palavra político? Porque tudo que tem deveres e direitos, direitos e deveres, é um caráter político, certo? Que onde o poder é um elemento presente como constituinte social. A ideia de política está associada ao poder e a medida na organização da vida material determina a organização das ideias e relações de poder. não há vida social, está marcada aí, ó, não há vida social que não seja política, tá, gente? Por quê? Eu vivo numa sociedade e nessa sociedade eu tenho que ter meus direitos e meus deveres também. Nem tudo eu posso fazer nessa sociedade. Por isso que ela tem caráter político. Não tem jeito, tá? Pois se toma partido de situações não ficarem indiferentes em face das alternativas sociais. Participar, produzir em relação com toda a vida civil e social. É ter um conjunto de intenções como programa de ação. É preciso refletir sobre os objetivos específicos da educação. Para distinguirmos da prática política. Mas vemos esta prática na ação educativa. Então, de tudo isso aí, de toda essa fala, que ela fala muito mesmo, né, mesmo resumindo, é muita coisa. A parte dela, gente, é onde está de vermelho, tá? É a parte dela, sim, é a parte onde eu chamo a atenção de vocês. Ou seja, pergunta de concurso. Podemos separar o social do político? A vida social da política? Não. Não estou falando de política, outra política não, tá, gente? Então, assim, não podemos, porque nós, dentro de uma sociedade, temos que seguir direitos e deveres. Por isso que é um caráter político. Tudo bem? Deu para entender aí? Continuando. E a função da educação? Vamos lá. A função da educação tem uma dimensão técnica e política. Vejam, nós acabamos de falar, muita gente acha difícil entender a Terezinha Rios. Vamos lá, gente. É que é uma linha de pensamento aí. Acabamos de ver que o homem na sociedade, né, não há vida social sem que seja política. Por quê? Direitos e deveres, ok? E a função da escola mediante a isso? A escola também é só um caráter político? Não. Aí já não. Né? Aí só tá técnica e política, mas depois eu vou achar aqui pra vocês. Se for resumir, gente, a função da escola, ela tem três dimensões, né? A escola, ela tem uma dimensão social, porque nós vamos receber pessoas da sociedade como um todo. A escola tem uma função técnica, né? Técnica no sentido de organização, no sentido que nós temos que seguir um currículo, no sentido que a gente tem que cumprir conteúdo. Então, a função da escola, ela tem uma dimensão social, de sociedade, ela tem uma dimensão técnica que nós temos que seguir normas, né? Nós temos que seguir o currículo, o regimento da escola, os saberes, enfim. E também ela tem uma dimensão política, que vai entrar aí a questão direitos e deveres, nós estamos formando cidadãos, né? Então, vamos lá. O pedagogo realiza a dimensão política na prática educativa. Então, nós ajudamos, tá vendo? Aliás, o professor, o pedagogo, ele vai ajudar tanto na dimensão social, na dimensão técnica, na dimensão política, em tudo, tá? O pedagogo realiza a dimensão política na prática educativa, preparando o cidadão para a vida. Então, veja, o professor ajuda de que forma a dimensão política? Preparando ele para a vida, preparando o aluno, o cidadão para a vida. Explicando os direitos, explicando os deveres, explicando a ética, a cidadania, né? Várias coisas, né? Transmitindo o saber acumulado e levando novos saberes. Tecnicamente, significa dizer que a criação de conteúdos e técnicas que possam garantir a apreensão do saber pelos sujeitos e a atuação no sentido da descoberta e da invenção. Ou seja, então, a escola, a educação também tem esse dever técnico também, né? De conteúdo, de seguir o conteúdo, de seguir um currículo, enfim. Conteúdos e técnicas são selecionados, transmitidos e transformados em função de determinados interesses existentes na sociedade. O papel político da educação se revela na medida em que se cumprem as perspectivas de determinado interesse. Está sempre servindo as forças que lutam para perpetuar ou transformar a sociedade. A escola da sociedade capitalista não tem caráter democrático. Então, essa parte aí, gente, eu nem grifei, tá? Não cai essa parte, mas deixa eu explicar. Ela faz uma crítica que a nossa sociedade é muito capitalista, né? Se é uma sociedade capitalista, só pensa no dinheiro, então ela não tem um caráter democrático. É uma crítica que ela vai fazer. Socializando o saber e recurso para aprender e transformar, porque ela tem estado a serviço da classe dominante, vinculando a ideia dessa classe. Ou seja, ela está fazendo uma crítica com a sociedade capitalista, onde a classe dominante é quem tem o dinheiro, quem não tem, né? Está fora, digamos assim. A escola quer formar cidadão dócil e operário. É necessário refletir e encontrar caminhos para sua transformação. Então, ela coloca como uma crítica aí, né? Que ainda existem pessoas que pensam assim, ou que querem, né? É mais fácil transformar o aluno, o cidadão dócil e operário, do que aquele pensante, questionador, crítico, né? Então, o que a Teresinha Rios coloca, que não podemos, ela é contra, formar cidadãos dóceis, operários, e ela é a favor do quê? Nós formarmos cidadãos críticos, pensantes, né? Que vão atrás dos seus direitos, é esse daí. E para isso é necessário uma reflexão, encontrar caminhos para mudar, para ter essa transformação, ok? Vamos lá. Vamos na parte que está grifada. O educador desenvolve sua prática no espaço da instituição, que é a escola. É tarefa da escola a transmissão, a criação sistemática da cultura, entendida como resultado da intervenção dos homens na realidade, transformando-a e transformando a si mesmos, ok? A escola tem características específicas e cumpre uma função determinada que resulta do trabalho e das relações estabelecidas em seu interior e na prática desses sujeitos. Então, a escola, para funcionar, né? Nós precisamos, além de outras coisas, do professor e do aluno, né? Então, no interior da escola, não podemos, para ter aula, né? Para a escola funcionar, nós precisamos dessas figuras, professor e aluno, além de outros membros da escola. O educador exerce sua função, ó, atente-se a essa parte. O educador exerce sua função, tem que realizar suas obrigações e uma maneira específica, usando-se de competência. Aí é onde a gente chega no foco da autora, tá? O que é competência, segundo Terezinha Rios? Competência é saber fazer bem, tá? Ser competente é saber fazer bem, saber fazer o melhor. Isso é ter competência. Então, assim, não adianta, né? Conforme a autora, eu vou explicando. Nós nos formamos professores, né? Temos lá o diploma de uma licenciatura ou da pedagogia, tá? Nós temos a habilitação, né? Pegamos a habilitação, estamos habilitados a dar aula. Isso é uma coisa. Mas será que todos, todos nós somos competentes para isso? O papel nós temos, certo? O papel nós temos. A habilitação nós temos. Mas, o que é ser competente? Não adianta só o papel. É você saber fazer bem, tá? Sempre melhorar, sempre buscar, sempre estar melhorando, tá? Então, o que é a competência, segundo Terezinha Rios, assim como outros autores? Saber fazer bem, ok? É a palavra-chave do concurso. Competência. Saber fazer bem. Técnica e politicamente. Isso, na prática, significa ter domínio do saber escolar, habilidade de organizar, transmitir esse saber. Ó, essa palavra ainda ela usa, tá, gente? Porque o livro é antigo, tá? Mas a gente não pode tirar que é a fala dela. Mas eu nem utilizaria mais a palavra transmitir, né? A gente não pode mais usar. Sim, mediar o conhecimento, mediar o saber, mas enfim. Organizar os períodos de aula, desde o momento da matrícula, agrupamento de classes, currículo, métodos de ensino, saber relacionar o preparo técnico da escola e os resultados da sua ação e compreender a relação escola-sociedade. Então, se na prova cai o que é competência, a resposta vocês vão ter que achar. Saber fazer bem, ok? E a Terezinha Rios fala de quais dimensões que ela foca mais. Dimensão técnica, que é você cumprir, conteúdo, essas coisas. Então, vamos associar. Técnica, cumprir, conteúdo. Vai, vamos pensar assim. Tem várias coisas, mas uma delas vocês não podem esquecer. Tem que fazer uma associação pra, como vou dizer, contextualizar o conteúdo. Então, técnica, conteúdo, tá? Política, direitos e deveres, formar o cidadão. Então, o educador, a escola tem essas dimensões, tanto técnica quanto política. Ok? Vamos lá. A ética é a mediação, pois define a organização do saber que será vinculado na instituição escolar e na direção que será dada a esse saber na sociedade. Gente, a ética é algo que não tem como fugir. Precisa ser trabalhado no ambiente escolar. Ter ética, né? Por exemplo, professores, não falar mal do seu colega de trabalho. Não falar mal do seu diretor, né? Tem que ter ética, faz o seu trabalho, esquece do outro, enfim, né? Ou a mesma coisa que eu não quero pra mim, não quero pro outro. Ou muita gente fala assim, tratar os alunos como se fossem seus filhos, né? Ai, que lindo. Entendeu? Enfim, então, ética é um... A ética faz parte de temas até transversais, né? Então, é necessário trabalhar este conteúdo em sala de aula. Ética, né? Que tem a ver com moral, com princípios, com valores, ok? Vamos lá. Então, foca aí, gente. Palavra competência, dimensão técnica e política, tudo que vem da Rios aí. Opa, vamos voltar. Vamos voltar aqui, que de todos os autores, ela é a mais complicada, hein, gente? Mas se você... Depois a gente vai fazer o simulado, vai ficar mais fácil. Então, ó. Cultura, tá? Cultura. Então, a cultura vem... Ela faz uma pesquisa na história. Cada um tem uma... Tem um pensamento sobre o que é cultura. Então, aqui é só a fase da pesquisa dela, de tudo que ela ouviu falando de cada lugar sobre cultura, tá? Mas, resumindo, cultura é todo aquele saber acumulado. É cultura, tá? Resumidamente. Depois, vamos focar aqui, a importância da escola, né? De levar essa cultura e esse saber para os alunos, para a sociedade. E aí, aqui começa, tá? Não há vida social que não seja política. Então, as duas dimensões que nós vamos destacar, dimensão técnica, que tem a ver com conteúdo, dimensão política, que tem a ver com direitos, deveres, formar o cidadão, tá? Ela fala tanto da dimensão técnica, quanto da dimensão política, tá? Das duas coisas. O que mais dela? Que é palavra-chave. É isso. Cadê? Aqui. Competência é igual saber fazer bem. Vocês precisam deixar claro isso. E a palavra ética também é palavra-chave do concurso da Terezinha Rios, ok? Então, a gente vai parar agora. São 21h23. Nós voltamos 21h33, tá? 10 minutos aí de intervalo. Aí, a gente já volta com a escola comum inclusiva.